A falta de transparência na aplicação dos recursos destinados pelo governo do Estado e pela Alerj foi criticada pela Comissão Especial, que acompanha os desdobramentos da tragédia das chuvas em Petrópolis. A comissão debateu diferentes problemas provocados pelas fortes chuvas que atingiram a cidade no início desse ano. Além dos deputados que compõem a comissão, estiveram presentes os vereadores de Petrópolis, Fred Procópio e Otávio Sampaio. Mais uma audiência realizada, na verdade essa audiência foi uma audiência mais de estratégia no âmbito interno mesmo, para definir os rumos e a estratégia adotada pela comissão, mas desde o primeiro momento a gente sente a falta de transparência da Prefeitura Municipal de Petrópolis. O prefeito teve aqui, mas sempre com o mesmo discursinho ensaiado de sempre, querendo nos engabelar, contando história de Petrópolis no momento que a gente quer respostas. Nessa quarta audiência, integrantes da comissão debateram sobre os recursos oferecidos ao município, o reequilíbrio econômico e estrutural da cidade e a dificuldade encontrada pelas famílias na busca pela assistência social. Presidente da comissão de infraestrutura e finanças, o vereador Fred Procópio, apresentou números da tragédia, enquanto Otávio Sampaio falou sobre a falta de transparência dos recursos destinados ao município. Ao todo, pelos números da semana passada, são 3 mil ocorrências de interdição, então nós estamos falando aí de 3 mil famílias precisando de aluguel. Já atingimos 2 mil atendidos pelo aluguel social, mas ainda com algumas rusgas entre o que o governo municipal pagou, que é responsável por R$ 200 do aluguel de mil, e o que o Estado pagou, que são os outros R$ 800. O intuito da comissão, além de fiscalizar também, é propor medidas, então a gente traz aí uma série de proposições para tentar ajudar o governo, não só nesse período de resposta, mas na reconstrução da cidade, que é o principal cerne do que a comissão pretende fazer. O problema com a transparência já é muito grave, muito grave. Quando você faz mais de 40 questionamentos e todas as respostas que são dadas para você são totalmente imprestáveis para o poder fiscalizatório, é muito preocupante. O deputado Rodrigo Amorim, presidente da comissão, destacou a falta de transparência, dando ênfase aos recursos destinados ao município pela ALERJ, as dificuldades enfrentadas pelos parlamentares na fiscalização e na obtenção de informações, além de destacar o trabalho em conjunto com os vereadores. Desde o primeiro momento a gente sente a falta de transparência da Prefeitura Municipal de Petrópolis. Além disso, o prefeito tem feito manobras de tentar intimidar a condução dos trabalhos da comissão, tem tentado, através de figuras do próprio Legislativo e do próprio Poder Executivo, intimidar o nosso trabalho e criar o tempo inteiro obstáculos. Impedir que o Legislativo, tanto o estadual quanto o municipal, trabalhem e façam a sua missão, que é de fiscalizar o Poder Executivo. E a gente vai seguir na missão de tentar buscar transparência, destacando aqui a integração com o Poder Público, com a Câmara Municipal de Petrópolis, sobretudo com a presença dos mandatos dos vereadores Otávio Sampaio e Fred Procopio, que são presidentes também de uma comissão no âmbito do Legislativo Municipal, a integração conosco e a gente tentar dar um pouco de transparência e uma luz para o cidadão de Petrópolis, que está tão ansiando, necessitando dos benefícios sociais, do aluguel social e de ver também a sua cidade reconstruída. O deputado Marcos Vinícius falou sobre as obras para a reestruturação da cidade e cobrou a presença do prefeito e dos secretários do município na próxima audiência para esclarecer os questionamentos da comissão. 90% dos locais atingidos, das obras, elas estão sendo feitas pelo governo do Estado. Secretaria de Obras, Infraestrutura, todas essas obras que nós encontramos têm à mão do Estado, do governo do Estado do Rio de Janeiro. Muito pouca coisa feita pela Prefeitura de Petrópolis. Nós fizemos o nosso papel, convidamos a Câmara agora para a próxima audiência na terça-feira que vem, aberto todos os vereadores, convidando o prefeito e os secretários mais uma vez para que compareçam e a gente possa dar andamento na comissão, que tem prestado um papel de esclarecimento para a população, não só de Petrópolis, como do Estado do Rio como um todo, no dinheiro que a própria Assembleia Legislativa destinou para ajudar Petrópolis nessa catástrofe. Legenda Adriana Zanotto